Música Oi gente, hoje eu estou aqui direto do novo Biergarten que fica aqui entre a Nilo Peçanha e a Praça Japão endereço aqui ó, embaixo no GC o novo Biergarten que está super aconchegante com a qualidade de sempre o Biergarten tem almoço diariamente, buffet e grelhados almoço maravilhoso, um almoço super caseiro que só quem vem aqui como eu há 3 anos que não cansa da comida porque é uma comida super caseira, super gostosa uma mesa de sobremesas maravilhosa e aos domingos, aqui a gente encontra sábados e domingos aquele almoço super especial onde tem salmão, tem tortéi, massa caseira tudo aquilo que a gente ama para poder vir almoçar com a família em um ambiente extremamente agradável o Biergarten também vai ter uma novidade a partir de maio e nós vamos divulgar aqui a data certa que é a volta do fundi aquele melhor fundi do Rio Grande do Sul que nós comemos aqui no ano passado além, claro, deste Biergarten tem outro Biergarten para atender você ali na Teixeira Mendes são dois Biergarten super qualidade e a gente quer todo mundo aqui para almoçar diariamente aquela comidinha caseira e ainda com grelhados no final de semana aquele almoço super especial onde a gente tem bacalhau salmão tem também as carnes grelhadas tem a massa caseira, tortéi tudo ó, de dar água na boca e uma mesa de sobremesas assim de matar, gente vocês são nossos convidados para vir aqui no Biergarten enquanto não tiver o fundi o Biergarten não está funcionando à noite no Biergarten da Teixeira Mendes você consegue comer os filés famosos do Biergarten que já são uma tradição do restaurante de segunda a sábado à noite também e lá não vai ter fundi na Teixeira Mendes o fundi fica aqui só entre a Nilo Peçanha e a Praça Japão venha conhecer o Biergarten nós estamos esperando por vocês a a a a a a a Obrigado.